Philips sem FM e Telefunken problemático E aí moçada, beleza? Estamos com mais dois aparelhos aqui que olha, o pessoal que traz aparelho pra gente arrumar está de parabéns, cada dia é um desafio mais difícil que o outro dia nesse caso aqui, esse FF680 Philips é um queridinho meu, eu realmente gosto desse aparelho ele funciona tudo, menos o FM e eu descobri que é o oscilador local que não oscila, muito bem, eu sei que não oscila mas não descobri ainda porque não oscila, o osciloscópio está aqui na saída, eu não tenho frequência intermediária no ponto do oscilador aqui, o osciloscópio não mostra nada e se eu coloco uma frequência aqui no oscilador aí sintoniza, isso mostra pra mim que é o oscilador que está parado e não encontrei o defeito ainda quando encontrar eu vou contar pra você qual é o problema não encontrei nenhum resistor alterado não encontrei nenhuma bobina rompida nenhuma solda quebrada por enquanto e não é a válvula defeituosa testei a válvula, está boa por desencargo de consciência coloquei uma válvula nova e também não encontrei nada e também não é defeito no soquete enfim, por enquanto é um desafio ondas médias curtas e a entrada de toca disco tudo funcionando perfeitamente mas vamos lá, um dia eu encontro o defeito e mostro pra você esse aparelho o proprietário, se não me engano ele é desse São Paulo tem anotação aqui isso, é do Sacomã, lá de São Paulo também não é problema de frequência intermediária eu experimentei todas elas e realmente não é até porque se eu injeto uma frequência no oscilador o aparelho começa a sintonizar então não pode ser frequência intermediária enfim, de qualquer maneira vai dar um pouco de trabalho eu vou tirar ele um pouco da bancada agora até para descansar um pouco o cérebro e aí eu retorno a ele dando mais um ataque é aqui o FM é nesse ponto aqui nesse lugar aqui a osciladora e misturadora do FM e os dois pontos da bobina variável tanto do oscilador quanto do misturador só uma curiosidade essa tomada aqui é o ponto para a colocação do circuito que abre o estéreo porque esse é um aparelho estéreo tem aqui uma saída e tem aqui a outra saída enfim está dando um pouco de trabalho mas nós vamos ter algum vídeo aí mais adiante mostrando ele funcionando com o FM tirei toda essa parte daqui para repintar e acertar tudo a parte estética tirei os botões aqui do piano dele para a limpeza e logo também estará de volta mas primeiro eu quero fazer o FM funcionar aí a gente faz a estética e temos esse Telefunken modelo Mignon do Paraná que também está dando bastante diversão porque a pessoa que ganhou ele ganhou uma bombinha para os nossos amigos de outros países a gente costuma aqui no Brasil falar que é uma bomba é algo muito problemático não sei se tem a caixa dele alguns problemas que ele que ele tinha que eu já resolvi potenciômetro de volume liga e volume totalmente quebrado não funcionava mais já troquei o cabo de alimentação tinha um sinal de curto circuito aqui então é provável que o potenciômetro antigo se mexeu foi para trás e encostou na carcaça até porque ele é rabo quente totalmente não não o caso do cabo aquele cabo com resistência o cabo que esquenta né que é esse seria o rabo quente original mas ele tem aqui em cima um auto transformador que funciona só quando essa chave é posta em 220 na posição aqui 127 a energia entra direto para os filamentos em série todos os filamentos em série mais esse resistor para dar o ajuste final a retificadora a válvula retificadora é uma 35W4 ela já retifica direto o que vem da rede e vai para o circuito aqui e o que tinha de errado aqui também que eu já corrigi foi que a última válvula ou a primeira a osciladora e misturadora não era a válvula correta alguém tirou para fazer algum experimento estava aqui no lugar uma ECF80 eu realmente não sei o que a pessoa pensou em fazer isso até porque as válvulas E são válvulas de filamento de 6,3V e tirou os pontos do filamento aqui 4 e 5 e colocou para fora então alguém fez algum usou o rádio como plataforma para algum experimento e aí eu recuperei a ligação de todos os filamentos em série e tive que comprar a válvula nova então a 35W4 está aqui e a HCH81 que é a irmã da ECH81 né só que para filamentos de 150mA por que a retificadora porque ela infelizmente está rompida essa aqui a retificadora original dele está com o filamento rompido não tem mais o que fazer e a osciladora misturadora como eu disse tinha uma válvula errada então eu já refiz todo o circuito de filamento vou fazer o primeiro teste agora você vai acompanhar comigo eu espero que acenda tudo a partir daí eu vou atacar os próximos circuitos também tem um fio rompido aqui esse aqui não sei se a câmera vai pegar mas tem um fio rompido aqui que é de uma das bobinas isso aqui é outro desafio para que esse rádio sintonize mas eu quero em primeiro lugar fazer os amplificadores funcionarem amplificador de saída o pré-amplificador depois injeto alguma coisa na frequência intermediária e vejo se tenho algum sinal uma coisa que alguns não vão concordar mas eu faço isso em todos os rádios que vem na bancada eu coloco um fusível isso é uma regra aqui da oficina do brate sempre vai sair com fusível porque muitos desses mas muitos aparelhos desses acho que a grande maioria dos aparelhos antigos não tem fusível e acontece alguma coisa errada pega fogo no cordão é bastante desagradável então como está faltando uma ligação aqui eu vou completar ela com o fusível da chave liga desliga para o seletor de tensão vou completar com o fusível e assim eu garanto uma segurança a mais então fique ciente que todo aparelho que chegar até aqui se você trouxer um aparelho aqui ele vai embora com fusível a não ser que você seja muito claro e diga não não vai ter fusível deixe como está então aí o risco é seu porque realmente existe o risco de um acidente alguma coisa pode acontecer de errado aqui e se eu tenho fusível ele queima e o defeito fica parado no rádio se não tem fusível e o defeito avança para o cordão dependendo do móvel na sua casa onde esse aparelho está em cima se há uma mesa de madeira se há uma estante de madeira nós podemos provocar um incêndio inclusive a própria caixa no rádio pode pegar fogo então para que correr esse risco vai com fusível custa muito barato para evitar por causa de custo bom os capacitores todos trocados você vê aí alguns poucos resistores trocados foram duas peças esse resistor de 1 mega que já estava aí vou ver a real necessidade dele no funcionamento depois vai ter pintura aqui primeiro quero fazer funcionar tudo depois nós vamos ver a questão da pintura esse essa haste também está muito grande ela vai ter que ser acertada o tamanho espelhando com essa aqui o transformador de saída e é curioso alguém já me perguntou o que é essa cobertura metálica na antena de ondas médias isso aqui é uma cobertura de alumínio alumínio tem algumas propriedades mais digamos assim exóticas com relação ao magnetismo e radiofrequência que ele não atrapalha o funcionamento na verdade ele tem alguma propriedade quase que invertida em relação aos materiais ferromagnéticos eu não vou saber explicar isso mas o que eu quero dizer é o seguinte o fato do alumínio estar aqui ele provoca uma proteção para o ruído inclusive do próprio aparelho mas não impede as ondas eletromagnéticas de atingir antena e o rádio funcionar perfeitamente bom e alguma coisa funciona eu tenho todo o circuito de filamento trabalhando o alto falante com leve ronquinho você viu que eu coloquei a retificadora pré-amplificador potência aqui atrás é o amplificador de frequência intermediária e lá escondido 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 nessa posição bem atrás do capacitor a osciladora misturadora e de novo eu já falei em alguns vídeos mas não custa relembrar eu não tomo choque aqui mesmo sendo um aparelho que a ligação é direta não tem transformador de entrada isso aqui é só um auto transformador para o 220 não tomo choque porque minha bancada tem transformador isolador então isso me permite trabalhar com bastante segurança aqui sem medo de um choque elétrico e claro eu liguei isso aqui na lâmpada série e ela está acesa muito fraquinha ali tem duas lâmpadas na verdade e eu liguei só em uma ela está muito fraquinha que me permite aí ter a conclusão de que não tem nenhum curto circuito e agora eu estou injetando o sinal na frequência intermediária e nós temos áudio significa que tanto o pré-amplificador como potência está funcionando não preciso nem injetar áudio aí para testar frequência intermediária pelo menos da válvula de frequência intermediária adiante funciona mas ele não sintoniza nada também eu sei que tem um cabo rompido ali eu vou experimentar colocar na válvula osciladora o sinal de frequência intermediária colocando no pino 2 da osciladora que é a grade 1 que vem a ser a entrada de radiofrequência colocando sinal de frequência intermediária nós temos aí o próximo passo agora eu vou verificar com o osciloscópio se eu tenho oscilação no oscilador local e verificar aquele cabo que está quebrado e dar uma limpada na chave seletora que está bem sujinha bem enjudeada também isso é o oscilador local trabalhando lá em 1.3 megahertz e estamos aí ondas médias não está sintonizando bem não está bom não ele tem uma posição de antena aqui eu vou experimentar essa emissora é local fica aqui na cidade então se não sintonizar ela não sintoniza mais nada está sintonizando alguma coisa mas pode melhorar só as emissoras mais fortes mesmo sintonizando então agora uma questão de ajuste e agora eu já sei o que é aquele cabo rompido aqui no setor de sintonia quando eu coloquei em ondas curtas o oscilador local não funcionou logo isso me leva a crer que seja o oscilador local a não ser que tenha algum mau contato na chave me trazendo uma conclusão errada mas já é um palpito e é um bom sinal já começa a funcionar muito bem e parece que ficou bom esse arrado agora falta só fazer a pintura aqui o proprietário me disse que ele vai fazer uma caixa porque já não tinha mais e ele me disse também que esse arrado foi achado no lixo então era de se esperar alguns defeitos a mais né mas está bem agora viu tem uma sintonia bastante limpa apesar de todas as lâmpadas acesas aqui eu apaguei algumas para que faça menos ruído até ondas curtas ele sintoniza razoável apesar que aqui como eu disse em outros vídeos eu tenho problema de sujeira nas ondas curtas por conta da emissora que tem aqui do lado então ela atrapalha bastante esse aparelho aqui tem uma chavinha atrás que muda a antena da interna para a externa então faz alguma diferença aqui quando troca para uma ou para outra algumas emissoras melhoram a sintonia outras pioram de acordo com a mudança da chave conforme a antena interna ou a externa eu tenho certeza que quando esse aparelho estiver dentro da caixa dele sem oferecer nenhum risco de choque voltando a lembrar que ele é um aparelho a cabo quente ele deve ficar muito bonito muito bonito mesmo eu não sei se o proprietário tem o vidro dele eu esqueci de perguntar mas agora está pronto é um lote de três aparelhos que ele falou que eram sucatas mesmo e que foram restaurados ao seu funcionamento a caixa ele vai ele mesmo vai providenciar ele disse que o rádio transistorizado é o único que tem caixa os dois a válvula são foram encontrados no lixo e na rua então terá que ser feita uma caixa nova para ele e eu acho muito bonito esses aparelhos pequenininhos assim pequenos porque tem um charme todo especial deles né esse aqui ainda o seletor de faixa é na lateral volume sintonia e seletor de faixas ele não tem controle de tom e não tem também uma entrada para toca disco coisa que é razoavelmente comum nesses aparelhos então ficamos por aqui uma uma demonstração aí do que temos na oficina e continuamos com os nossos trabalhos aquele do FM problemático retomar eu tenho que retomar agora também o toca fitas peguei emprestado uma fita aquela fita de rolo para experimentar o aparelho então logo vai ter vídeo dele também tem a vitrola Franklin aqui que está com problema no braço que se desloca sozinho e enfim coisas estão caminhando aqui aos poucos fica o convite para você dar uma olhada no curso de eletrônica valvular o link está aqui embaixo na descrição fica também a expectativa para logo terminarmos o curso de rádio e assim ter mais um curso disponível para você um grande abraço especial para os apoiadores lembrando aos apoiadores que nesse mês de setembro eu paguei a conta da nossa página na internet e usei os recursos aí obtidos com o que veio do apoia-se e apoio ao canal por isso que de vez em quando eu coloco algum esquema novo lá justamente para você um grande abraço e até a próxima tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma